Eu sei que não tô valendo nada, mas se tivesse em meu lugar Ia ver como que é barra, viver a vida na farra Curtindo e bebendo gelar, tem que ter muita garra Ainda novinha prova, do jeito que a gente gosta Quando ela desce e rebola, eu fico amadão Ela me chama, eu vou, não pense em nada não Depois o povo fala que eu sou safadão Joga a mão, aê, joga a mão, aê É com a sanfona e o batidão que ela gosta de descer Joga a mão, aê, vai, levante a mão Denis, DJ, malandro e Wesley, safadão E joga a mão, aê, joga a mão, aê É com a sanfona e o batidão que ela gosta de descer Joga a mão, aê, vai, levante a mão Denis, DJ, malandro e Wesley, safadão Ô, vida difícil, hein, Danny DJ? É, safadão É muita gela, é muita mulher Ô, vida complicada Daqui a pouquinho tem afta, hein Vamos chamar a mulherada? Vem, vem, vem